Olá Flávia, hoje eu estou aqui no Jardim Nobre, na rua Vereador Antônio, aqui no Pinheiro, para atender a solicitação da Silva. Esse bueiro que vocês estão vendo aí nas imagens, todo entupido, fica aqui bem em frente à casa da Silvia. Silvia, por quanto tempo está nessa situação? Olha, já tem quatro meses que eu mudei para cá, desde quando eu mudei está assim. Você já tentou entrar em contato com a Prefeitura para informar? Qual foi a resposta? Meu esposo que entrou em contato, mas não teve resposta, disse que ia tomar providência, mas até hoje nada. Depois de quatro meses e nada de resposta? Nada de resposta. Fala para a gente o transtorno que ter um bueiro como esse aqui em frente à sua casa causa aí para você e para a sua família. Mal cheiro, né? Muito mal cheiro, a gente tem criança, é complicado. Você falou que o pessoal da Edemias passou aqui hoje para olhar o seu quintal, você inclusive chamou a atenção deles, o que eles respondam? Isso, foi meu esposo, eu estava no caso nesse momento, né? Aí ele falou, mostrou para eles, falou assim que tinha que entrar em contato com a Prefeitura, mas realmente não tem como. Então, você entra em contato e continua a mesma coisa. Ô Silvia, e hoje, né? Está um tempo bem seco, está sol e ele já fica dessa forma. E quando chove, como que fica a situação? Piora, tudo que vem de cima para tudo aqui embaixo. Fica bem pior. Você falou que inclusive é o seu esposo que tentando aí dar uma solução que acaba tentando desentupir. Exatamente. Sempre no final de semana ele dá uma limpada. E mesmo assim ainda não desentupiu por completo. Isso, exatamente. Silvia, você então como moradora aqui do Jardim Nobre, deixa um recado então para a Prefeitura, né? Para que agora, depois desses quatro meses, que talvez eles consigam vir aqui e resolver, né? Com certeza, porque o tempo de eleição está vindo aí, né? Na hora de bater na porta da casa da gente, eles vêm. Mas tomar providência pela população não tem. É isso. Então, vamos lá.